E a gente começa esta edição falando de mais um caso de vídeo que viralizou na internet e que resultou em uma denúncia na polícia. Uma mulher foi flagrada praticando maus tratos contra o próprio pai, que é idoso e também cadeirante. As imagens divulgadas são fortes, vocês vão ver agora, pois mostram a violenta agressão em um momento que deveria ser de tranquilidade e de muito amor. Imagens que causam revolta. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais e mostra uma das muitas agressões que uma filha teria praticado contra o próprio pai. São agressões verbais e físicas. Depois que o caso tornou-se público, a suspeita teria fugido e abandonado o genitor. Com exclusividade, o repórter Marcos Couto conseguiu conversar com uma outra filha da vítima, que se mostrou surpresa e também revoltada com as atitudes da irmã. Eu não sabia do fato que estava ocorrendo, eu fiquei sabendo através da rede social. Entendeu? Eu vim ter conhecimento desse fato ontem à tarde. Entendeu? Que eu não moro aqui, eu moro no Orlando Dantas. Aí cheguei aqui e só vi o fato que ocorreu. Aí meu advogado me orientou e pediu para ir na DAGV para procurar as providências, entendeu? Para poder fazer alguma coisa por ele. Queira que não queira, meu pai, eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Está no momento assim de estado crítico, está. Eu sei que é um momento também dele vulnerável, que ele não merece passar por isso, mas eu tenho que resolver também que eu sou filha dele. Laiane disse que o pai se chama José Teles de Melo e que ele tem 71 anos. A irmã agressora seria a Luane Caroline. A suspeita tem passagem pela polícia e já chegou a usar tornozeleira eletrônica. Ainda de acordo com Laiane, a irmã é usuária de drogas. Ela é problemática, ela não queria mais nada com a vida, entendeu? Só queria maltratar ele. A casa vivia aí cheia de gente, usando droga, todos os vizinhos, tudo aqui sabe. Se chega batendo em qualquer porta aqui dessa rua aqui das casas, os vizinhos vão confirmar a mesma coisa. A casa aí vivia cheia de gente, usando droga, um saio entre a madrugada toda, ela não respeitava ele, que usava droga na frente dele. Quando estava drogada, era a hora que maltratava ele, era quando ela estava drogada. Seu José Teles tem cinco filhos, mas todos acabaram se afastando do pai. A própria Laiane não aguentava mais as atitudes da irmã e acabou saindo de casa. Todo mundo foi embora e ela ficou porque ela vivia denunciando a gente, para tomar conta dele, para tomar conta do dinheiro. Denunciava como? Denunciava, vinha na DAGV direto, denunciava a gente, entendeu? Dizia o quê? Dizia que a gente maltratava ele, deixava ele sozinho, só que na mão da gente ele nunca foi maltratado. Ele começou a ser maltratado através dela agora. Laiane levou o pai para sua casa até que tudo se resolva. No momento em que conversou com Marcos Couto, estava justamente deixando o pai na casa dela para ir à polícia prestar esclarecimentos. A mulher que aparece no vídeo agredindo o próprio pai ainda não foi localizada pela polícia. Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública afirmou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis. Todas as providências, portanto, estão sendo tomadas. Uma equipe foi ao local já para constatar o que é que se passa e fazer a entrevista com os familiares, se possível, com o próprio idoso e vamos instaurar um inquérito policial para apurar as responsabilidades. O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa também acompanha o caso. Nós, como Conselho de Direito, repudiamos firmemente qualquer tipo de atitude que seja de desprezo, maltrato, indiferença, seja o que for, em relação a uma pessoa que envelhece. Essas pessoas são tesouros na vida dos seus filhos e na vida dos seus familiares. Elas podem acionar o disco de denúncia através do 181 e também podem vir à delegacia para fazer a denúncia pessoalmente. Além disso, o Disque 100 também é um canal de denúncia, é um canal nacional. Nós estamos abertos de qualquer maneira para poder atender essas pessoas que queiram denunciar. A maior prova que a denúncia é muito importante é que um vídeo como esse, se não houvesse uma denúncia, como houve, dificilmente nós saberíamos. Através de uma denúncia é que nós podemos ir até essas pessoas, investigar o caso e responsabilizar aquelas que estão agindo de maneira indevida.